Uma notícia dada em primeira mão pelo site do Olhar Digital nesta quinta-feira, a Samsung começou a disponibilizar o Android 12 para os donos do Galaxy Z Flip 3 no Brasil. A atualização traz melhorias na privacidade e temas mais dinâmicos aos usuários. Dá só uma olhada. A Samsung cumpriu a promessa e começou a disponibilizar o Android 12 para o Galaxy Z Flip 3 vendido no Brasil. A atualização entrega a One UI 4 e as principais mudanças já anunciadas para ela, como melhorias para a privacidade e temas dinâmicos. O Android 12 já pode ser baixado pela ferramenta de atualização de software do próprio aparelho, mesmo em modelos vendidos oficialmente no Brasil. O novo sistema operacional já vem chegando aos poucos para outros celulares topo de linha da fabricante asiática, como é o caso do Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra. De forma resumida, as mudanças neste novo Android 12 para o Galaxy Z Flip 3 são tímidas e funcionam mais como um refinamento para o que já existe no aparelho. Na parte estética, os widgets passam a utilizar cantos arredondados e vários elementos do sistema operacional, incluindo os ícones, podem mudar de cor com o objetivo de alinhar com o tom utilizado pelo papel de parede. Novas opções de privacidade passam a ter destaque dentro do menu de ajustes do aparelho, incluindo a possibilidade de escolher se a localização do Galaxy Z Flip 3 vai ser precisa ou não para cada aplicativo. Outra novidade é um alerta visual para quando algum programa está utilizando o microfone ou a câmera do celular. Se você tem um Galaxy Z Flip 3 ou qualquer topo de linha da Samsung e deseja instalar o novo sistema operacional, basta ir ao menu de configurações, tocar em atualizações de software e clicar em baixar e instalar. Vamos à atualização dos números da pandemia no Brasil, atualizados há pouco pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS. Nas últimas 24 horas, foram registrados 174 óbitos. Desde o início da pandemia, 620 mil e 545 brasileiros morreram por causa do coronavírus. De ontem para hoje, foram registrados 97.986 casos da doença, sendo que o total de contaminados é de 22.814.917 pessoas. O número de recuperados é de 21.694.064. Segundo o Ministério da Saúde, 161.864.180 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina e outras 144.953.781 já foram imunizadas com as duas doses ou com a dose única. A pasta já distribuiu 335.823.386 vacinas em todo o país.